Erlano, boa noite, Cassiano, boa noite, Erlano. C&A hoje é tese maturada ou tem espaço para subir mais? Não lembro, não consigo dizer hoje, a última vez que eu vi, eu lembro claramente dessa análise, porque é bem comparativa ali com lojas Renner e Guararapes, e o que a gente via não é que a tese estava maturada, eu não acompanhei o preço e a evolução operacional desde lá, mas o que a gente via é, ela tinha uma evolução bem mais agressiva do que Guararapes e lojas Renner, mas não era uma evolução descasada com a entrega, era muito mais uma questão da Guararapes e a lojas Renner estarem extremamente com preço deprimido, descasando da realidade, do que propriamente a C&A ter subido demais. Se não me engano na análise, eu falo isso, que a C&A subiu agressivamente muito mais do que lojas Renner e Guararapes, o que me faz ver custo de oportunidade tendendo a alocação de capital agressivamente para lojas Renner e Guararapes, mas isso não queria dizer que a C&A não poderia continuar subindo, por quê? Porque quando você olhava o comparativo com o pior momento da pandemia, com entrega pré-pandemia, você via ainda espaço considerável para uma subida de preço da C&A. Então, o ponto é, não consigo dizer nesse momento se C&A está maturada, por quê? A gente avaliou há algum tempo atrás, não acompanhei evolução de preço ou qualidade operacional desde então. Porém, entretanto, todavia, se você olhar aquela análise anterior, você vê que o que eu falo é, você tem uma operação que subiu muito mais do que os outros dois pares, e aí pares dá para chamar questionável, se chama de para ou não, mas assim, é o mais próximo que a gente vai ver, certo? Com lojas Renner, com Guararapes, com Rachuelo, mas você colocando ao lado dos pares, você vê melhoria da entrega operacional, melhoria da entrega operacional nos outros dois pares também, e aí mais uma delas, a C&A, o preço de fato evolui, certo? Não ainda, naquele momento, não era ainda próximo do que deveria estar, na minha visão, o preço do ativo. Então, tinha espaço para subir, mas já tinha uma evolução absurdamente maior do que as outras, de modo que, na minha cabeça, naquele momento faria muito sentido a troca de C&A pelos ativos que também tinham tido a evolução, mas que não tinham aquilo ali impresso no preço. Aí, se vai ser impresso no preço agora, se vai demorar e tal, pelo momento que a gente viveu desde lá, então, aparentemente, ainda vai um tempo ali, não evoluiu como o C&A evoluiu no período. Mas vale a pena revisitar a análise, até para entender o que aconteceu com o preço de C&A desde então, para ver se faria sentido aquela troca de C&A pelas outras duas operações naquele período. A gente teve uma evolução do preço de Guararapes e Lojas Renner, mas não sei se foi algo que teria feito sentido quando eu pego e analiso esse período versus a C&A. Lojas Renner, a ponta mais barata. Deixa eu só ver quanto é o preço de Lojas Renner, porque o Google Finance aqui, ele está pegando o preço da Lojas Renner, tudo errado. Jesus, Cassiano. Só um pouquinho aí. R$18,45, só jogar aqui no gráfico, só para ver aqui. R$18,45. Lojas Renner, a ponta mais barata está pagando 32%. Então, teve uma subida desde a ponta mais barata pega. A ponta mais barata de Guararapes está pagando 82%. A segunda ponta mais barata de Guararapes está pagando 53%. Tem que ver como é que foi, nesse período, a evolução ali desde a análise do C&A e Guararapes. Mas na época que eu fiz a última análise, e aí eu não posso falar além disso, porque, volto a reforçar, teria que ver a evolução de qualidade operacional e de preço da C&A, eu não via naquele momento como tendo maturada. Eu via ela com espaço agressivo ainda para subir, porém, entretanto, eu via as outras com ainda mais espaço, dada a evolução que já tínhamos tido na C&A naquele período. Ela respondeu a precificação muito mais rápido. E aí